A Aracatuba, esse dia de Natal, está sendo muito especial no Asilo São Vicente. Um grupo de corais preparou uma apresentação muito bacana para os idosos do local. E é pra lá que a gente vai agora, aqui em Aracatuba, falar com a repórter Priscila Andrade. Bom dia, Priscila! Feliz Natal! Como estão as coisas por aí? Feliz Natal pra você, Andréia, pra todo mundo de Aracatuba, região, que está nos acompanhando, nesse dia 25. Andréia, é possível o coração ficar tão aquecido com música? Pois é, onde nós estamos. Nós estamos num lugar muito especial aqui em Aracatuba, no Asilo São Vicente. E os idosos que moram aqui receberam uma visita muito especial, uma apresentação natalina. É um coral. São integrantes de três corais aqui da região. Agora, Andréia, eu não vou resistir. Eu tenho que participar, porque a música convida a gente. Eu não acredito que ninguém vai notar, porque eu sou baixinha mesmo. Eu até canto um pouquinho também. A gente só arranca um pouquinho. Ah, isso, colega! Obrigada! Qual é o trecho da música aqui, hein? Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você brincar. Pessoal, parece que nós temos cantora nova aqui, gente! Não sou eu não, menina! Não é me descobrir, Andréia! Tá bom, mas não sou cantora não, dá licença. São vocês que são. Agora é ao meu lado aqui, Marcos, o maestro que dá conta desse povo, dessas vozes. Hoje é um presente? É uma dedicação? É doação? Eu digo que hoje, o presente, quem está ganhando, somos nós. Nós que estamos ganhando esse grande presente. A gente, quando vem aqui, a gente acha, né? Vamos lá levar alegria, vamos levar paz, felicidade. E a gente leva uma surpresa. A gente traz tudo de volta em dobro. Agora, me apresenta aqui essas vozes. São quantos integrantes? São três corais? Birigui e Aracatuba? É! Lá de Birigui, nós estamos com o pessoal do Cantar é Viver! Aqui de Aracatuba, estamos com Amigos Pelo Canto! E de Birigui e Aracatuba, o coral Vozes e Ritmos do Sesc! Pois é! E você percebeu, nós temos várias idades também, né? Exatamente! Temos desde a Annalise, que tem sete anos, até o seu João, que tem quase 90, a Dona Elza, né? É um coro assim, as pessoas se dão super bem pra poder levar a música, levar a alegria. Agora, por que esse projeto é tão importante? Até porque, 25, aqui, os idosos não recebem muitas visitas. Ao longo do ano, sim, mas no dia de Natal fica um pouquinho mais vazio. A música preenche esse espaço? Olha, eu tenho a música, a música como profissão, porque eu sou profissional de música. Só que a música, pra mim, ela é o meu lazer, ela é a minha alegria, ela é a minha cura. E quando a gente consegue fazer com que seja... O que eu experimento, que é bom pra mim, a gente consegue levar pras pessoas, o resultado é muito grande, é muito satisfatório. Principalmente quando a gente vê no rosto essas pessoas maravilhosas, a alegria que a música traz, né? O bem que faz. Parabéns! E agora eu vou lhe pedir, só pra você fazer esse povo cantar, que eu vou sentar aqui, André, com o pessoal, porque eu também faço parte dessa plateia, que eu também quero ver. Então, bom show! E aí, Priscila, conta pra gente o que tá acontecendo por aí. Olha, André, eles deram uma paradinha aqui, já começaram, porque a gente tá curtindo aqui o pessoal, que tem performance, cada música que eles cantam, tem uma performance, uma apresentação diferente. Eu vou até levantar, porque eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Até já tirei ali aquele casaquinho, porque tava calor. Aqui o maestro. O maestro já se transformou, e além de se transformar, ele manda fazer sinos engraçados e curiosos. Isso aqui é uma leiteira, na verdade, não é, maestro? Ó, parece ser uma leiteira, mas não é, é um sino. Quer ver, Annalise? É, é um sino de Natal, de igrejinha, de capelinha, de interior. É, então quando a gente canta assim, ó, Feliz Natal, Natal brasileiro, sem nada estrangeiro, calor de dezembro, sem nada estrangeiro. Muito bem, continuem, continuem, porque pra gente só encerrar esse projeto, o que é tão importante, Andréia? Que para o asilo, projetos, nesse sentido, estão sempre de portas abertas? Sempre de portas abertas, pra estar recebendo, principalmente hoje, uma data de Natal, comemorativo em família, que muitos aqui não têm família, mas hoje, 70 anos aí, sendo um Natal diferente pra eles, com amor, com alegria e muito sorriso. Então, o melhor presente é estar presente. É a primeira vez, uma apresentação assim? Primeira vez que no dia de Natal acontece uma apresentação dessa. Eu acho que é o melhor presente que eles ganharam. Portanto, quem estiver em casa, quiser dar aquele significado verdadeiro do Natal, que é a doação, que é a caridade, compartilhar a alegria, pode vir aqui o asilo? Pode estar vindo, qualquer dia, qualquer horário, das 14h às 16h, o asilo está de portas abertas pra receber. Muito obrigada. E a gente encerra aqui, André, com essas vozes de Natal. Feliz Natal pra todo mundo.